O chefe da Casa Civil do Estado passou pelo Noroeste nesta quinta-feira. Em sua visita, ele participou de reuniões nos núcleos de educação de Cianorte e de Umoarama. Segundo o governo, o objetivo principal da passagem de Valdir Rossoni foi o de ouvir as demandas dos diretores das escolas e autorizar as obras em colégios. As reuniões do secretário com os representantes da educação da região começaram no ano passado. Desde então, houve a desburocratização e a aceleração na execução de programas governamentais. Foram liberados recursos para a melhoria de aproximadamente 80% dos colégios da rede pública de ensino. Coordenadas pelo Fundepar e com a supervisão da Casa Civil, o programa Escolas Mil tem renovado a infraestrutura dos colégios e também das APAES. Valdir anunciou ainda que além das melhorias na estrutura física das escolas, o governo pretende investir na compra de computadores, projetores e outros equipamentos. Valdir anunciou ainda que no ano passado. 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 O que é isso?